Queridos filhos e filhas, que alegria poder estar aqui para rezar com você, com você e por você. Queridos filhos e filhas, nós somos uma família, a igreja orante, que nessa hora da misericórdia se apropria das graças e bênçãos do céu. Momento este que nosso Senhor Jesus Cristo, transpassado nas suas santas chagas dolorosas, na madrugada da ressurreição, nos garante gloriosas. Porque o fim último de todos nós é conviver em Deus, com Deus. Convido você a transformar em prece o que você está vivendo hoje. Cada dia temos um problema, uma batalha, temos alegrias e tristezas. O que você gostaria de colocar em oração? O faça através do 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Eu repito, 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Para este terço agora já, para amanhã e para as missas que celebraremos. Deus, confie, o Senhor é nossa força. E vamos juntos começar, na hora da misericórdia, a recitação do terço das Santas Chagas. Deus, confie, o Senhor é nossa força. Deus, confie, o Senhor é nossa força. Na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nessa hora bendita da misericórdia, nesse ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos juntos contemplar o primeiro mistério do terço das Santas Chagas. Nesse primeiro mistério, contemplamos Jesus no Horto das Oliveiras, no Getsemane, dizendo, minha alma está numa tristeza mortal. É chegada a hora. Contemplemos Jesus, minha alma está numa tristeza mortal. Pai, seja feita a Tua vontade. Pai, seja feita a Tua vontade. Eu convido você a rezar esse primeiro mistério por todas as pessoas que estão passando por enfermidade espiritual, que não conseguem levar uma vida devotada a Deus nas enfermidades espirituais. Diga o nome de alguém, ou a nossa própria enfermidade, o pecado que habita em nós, o homem velho que continua a agir. Identifique. Hoje, o que está forte em mim do homem velho, que eu preciso deixar brotar o homem novo. Pai, seja feita a Tua vontade. Nesta intenção, rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelo méritos de Vossas Santas Charas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Ó Jesus, nesse ato redentor Ó Jesus Nessa hora da misericórdia No terço das santas chagas, contemplemos Coloquemos diante de nós como contemplação Jesus carrega a cruz Jesus caminha para o Calvário Qual é a cruz que carrega hoje você, eu? Qual é a cruz que carregamos agora? Hoje? Se eu estou na tua casa Se você está rezando comigo, não é por acaso Hoje? Qual é a cruz? Diga para o Senhor E de modo particular, nesse segundo mistério Das santas chagas, neste terço Rezemos pelos idosos Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Nessa hora da misericórdia Nesse terço das santas chagas Nós, vivendo os frutos da redenção Estamos diante de algo a ser contemplado Durante toda a nossa vida Jesus é crucificado Crucificado para nos redimir Colocado na cruz Colocado na cruz Para nossa salvação Carregou sobre ele os nossos pecados Queridos filhos e filhas Contemplemos Essa hora bendita E de modo particular Rezemos Pelos governantes Ei, estou falando com você Pense no seu governante local Comece pelo seu chefe Pelos governantes da cidade Do estado Do Brasil E os que mandam no mundo Para que governem com justiça Nesta intenção Contemplando Jesus Pregado na cruz Rezemos Na hora da misericórdia No terço das santas chagas O terceiro mistério Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Obrigado Senhor por nos favorecer Todos os dias Todos os dias Mergulhar Na infinita misericórdia De vosso filho amado Jesus Aquele que nos traz A misericórdia de Deus Somos chamados No quarto mistério A contemplar Jesus Nosso redentor Nosso salvador Que olha para a sua mãe E diz E diz Mãe Eis aí Teus filhos Obrigado Jesus Porque já não tendo Quase mais nada Ainda Nos dá Este último tesouro O Teu testamento Nos deu Tua mãe Por nossa mãe Obrigado Senhor Por tamanho carinho Por tamanho carinho Para conosco Coloquemos como intenção Agora E quando eu digo É agora As gestantes Você sabe o nome De alguma gestante Pedindo a Deus Pedindo a Deus a graça De uma gestação Abençoada Mas eu também quero Incluir Algo que pedem muito Aquelas que desejam Ser mãe A graça Da gravidez Rezemos Nesta intenção O quarto mistério Do texto Das santas chagas Na hora Da misericórdia Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, no texto das santas chagas, somos chamados a contemplar, a colocar no horizonte da nossa fé, por excelência, o ato da redenção. Jesus morre na cruz. O véu do templo se abre do alto abaixo. Jesus morre na cruz. Queridos filhos e filhas, é o ato maior da redenção. Obrigado, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. E como intenção, coloquemos todos os que são vítimas de violência, no mundo, no Brasil, na cidade, na sua casa. e nesse ato maior da redenção, qual a intenção? Coloque agora, pare um pouquinho como eu. Pense, hoje, agora, sua intenção. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Como é bom rezar como família e felizes somos nós que temos um ao outro para colocar as nossas preces. Eu sempre digo rezem por mim e por toda a obra, mas da mesma forma eu digo mande as suas intenções. Que o que queremos fazer é sermos intercessores diante de Deus por tantos necessitados. Qual a sua necessidade? Pegue o telefone, ligue 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Sua intenção é muito bem-vinda. Acredite juntos na oração, somos mais fortes e evangelizamos mais. Concluamos o terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Queridos filhos e filhos e filhos, ainda como parte da hora da misericórdia, eu quero fazer um aconselhamento, ler um testemunho e abençoá-los. É um rápido intervalo, volte comigo, chame um amigo, uma amiga, voltamos já. Queridos filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Na novena da Santas Chagas, tendo rezado o terço da Santas Chagas, somos chamados a pedir, Senhor, livrai-nos de toda, todo desânimo, todo pensamento suicida. E olha, que tenho recebido muitas queixas de adolescentes, pessoas de meia idade, idosos, que pensam em tirar a própria vida. Então, Senhor, que isso não venha sobre mim, nem sobre a minha família. E aqueles que estão com esse pensamento, sejam libertados. Eu quero lembrar que Batalha Espiritual é um livro que vem muito nos ajudar nesta linha. Perceber que a batalha espiritual, ela acontece dia a dia. E a batalha espiritual nós travamos em vida. Em vida. Então, não seja covarde de tirar toda e qualquer oportunidade de vencer. Deus nos dá as armas necessárias para vencermos neste campo de batalha. Escutou? Filhos queridos, o texto de hoje nos leva a Hebreus, capítulo 5, do versículo 7 a 8. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo o filho, aprendeu o que significa obediência a Deus. Mesmo sendo o filho, grave isso. Sendo o filho de Deus, aprendeu o que significa obediência a Deus. E por isso, foi salvo. Que aprendamos com Cristo isto também. Hebreus, quer anotar? Capítulo 5, 7 a 8. Quero trazer presente nossos colaboradores. Citando estes, peço bênção a todos. Elisete Siqueira da Costa, de Trindade do Sul, Rio Grande do Sul. Entrou no site, nas velas virtuais. Antônia Larissa Gomes Araújo, de Brasília, também, pelo site. Acompanhe esse testemunho que nos foi mandado. Meu nome é Sueli, moro em Londrina. Quero testemunhar a graça da cura do meu pai de um câncer de próstata. Ele foi diagnosticado em setembro. Eu fiz a novena da Santa Chagas de Nosso Senhor, do Nozinho. E hoje, pela graça de Jesus, ele está totalmente curado. Graça alcançada é graça testemunhada. Obrigada, Senhor. Com certeza. Graça alcançada, graça testemunhada. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. E veja essa matéria. Evangelizar é preciso. Eu peço a todos que colaborem com a obra Evangelizar, que é muito importante para nós. Graças à obra Evangelizar, nós assistimos todos os dias às missas, os terços da Santa Chagas. Nós já viemos comemorar nosso aniversário de casamento com o Padre Reginaldo. Colaborem. Colaborem com a obra que Jesus misericordioso faz milagre em todas as vidas. Basta pedir. Louvado seja Deus pelo seu testemunho, seu entusiasmo. Queridos filhos e filhas, eu gostaria de lembrar e ler para você esse testemunho que me veio da Juliana. Juliana Brito Vieira, de Maricá, Rio de Janeiro. Padre, sou do Rio de Janeiro e quero deixar esse testemunho de fé. Participei do quinto retiro e sempre senti muita dor nos ouvidos quando viajo de avião. E essa, confesso, era a minha maior preocupação. Durante a ida para Curitiba, no retiro, senti algumas fisgadas. Então, eu clamei as Santas Chagas de Jesus. As dores pararam. Na volta para o rio de Janeiro, os ouvidos começaram a doer. Então, comecei a pedir, Jesus, pelas tuas Santas Chagas, curai a dor dos meus ouvidos. Padre, repeti cinquenta vezes. A dor era intensa. Ela sumiu. Obrigado, Padre, porque tenho aproveitado muito dessa devoção das Santas Chagas. Já estou ansiosa para o próximo retiro. Juliana Brito Vieira, de Maricá, Rio de Janeiro. E olha, Juliana, a próxima vez, sem dores no ouvido. Vamos lá, filhos queridos, joelho dobrado, pedindo a Deus, Senhor, libertai-me do desânimo. Você está se sentindo desanimado? Libertai-me, ao mesmo tempo, libertai-me de pensamentos de morte, de suicídio. Leva para longe, Senhor. Juntos, segundo dia da novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo, Senhor, me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. E o mal, ele vai criando raízes. Senhor, arranca essa raiz do desânimo. Fruto de frustração, desgosto, esse desânimo. E de pessoas que num pensamento de desânimo, pensam em tirar a própria vida. Tire essa possibilidade, Senhor. Mostre que não existe essa possibilidade. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Com o recipiente com água, junte as pessoas que estão em casa, vamos pedir a bênção de Deus. E você, mais do que nunca, sinta essa presença do Deus vitorioso. E se você se perguntar por que dessa aprovação, lembre-se, Hebreus, Jesus, sendo Deus, provou o que é obedecer a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte, tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. 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 Evangelizar é preciso.